Fala família, tudo bom? Mais um Sepúlveda Responde e esse aqui veio, essa pergunta veio diretamente, não foi bem uma pergunta, mas foi uma afirmativa, veio diretamente do canal. Claro, não é que veio do canal. Tá, mas veio de uma pergunta aqui no comentário do canal. É o seguinte, é do Michael Jr. e ele coloca aqui o seguinte, ele afirma, meu pai tem duas Saaras 350, até hoje motos perfeitas. A Honda podia aproveitar que voltou com a África Twin e voltar também com a Saara, já que a Saara era inspirada na África Twin. Bom, o Michael, ele replicou uma coisa que eu também tinha dito no vídeo, e aí eu não tô lembrado no vídeo, eu vou colocar aí o card qual foi o vídeo que eu falei, mas eu tinha comentado que seria uma boa ideia, uma boa ideia, né, dentre outras, se a Honda relançasse, né, fizesse a ressurreição da Saara, Honda Saara. E aí não vamos falar especificamente Honda Saara 350, e eu vou explicar já já porquê. Toca! Música Bom, galera, esse vídeo aqui é um vídeo especulativo, tá, não existe nenhuma, eu não tenho nenhuma informação, até porque a Honda não fala comigo também, assim como o Picolé de Chuchu, e eu tô aqui só especulando e fomentando a especulação de todos nós. Então eu quero que você também comente aqui, faça a sua especulação, vamos colocar a cabeça pra funcionar. Quem sabe esse vídeo chega lá, a Honda, e os caras, ou eles já tem esse projeto engavetado, ou eles veem aí o clamor da população pra que volte a Honda Saara. Então, é o seguinte, eu vou só contar uma história breve aqui, não vou entrar muito em detalhe, sobre a Honda Saara. Eu, quando eu era adolescente, a Honda Saara foi um dos meus desejos, né, de adolescência, e quase tive uma Honda Saara já depois de mais velho, né, já jovem adulto. Quase consegui comprar uma, mas não rolou, na época não tinha muita grana, e ela tava um pouco cara, mas sempre foi um sonho de consumo, ainda mais porque quem gosta de Fórmula 1, lembra do Ayrton Senna, ele usava, eu acho que ele fez uma propaganda dessa moto, enfim, ele usava, ele tinha uma Saara 350, uma Honda Saara, e todo jovem, todo adolescente dos anos 90 queria ter uma Honda Saara. A moto era realmente espetacular, e aqui fica a minha homenagem, esse vídeo aqui é uma homenagem ao meu grande amigo, meu amigão, Fernandão Pinheiro, Motonando, do canal Motonando. Fernandão, esse vídeo é pra você, cara, imagina, hein, você que é apaixonado pela Honda Saara, eu espero de coração que um dia você possa comprar a sua relíquia. É o seguinte, galera, a Honda Saara 350, ela foi lançada, ela ficou, ela foi lançada em 1990, e ficou 10 anos aí na praça, 9 anos, 10 anos, ela foi encerrada, a fabricação dela em 99, é, 99, 2000, pra dar entrada à NX4, a Falcon, tá? E é uma moto, eu não vou dizer que ela é dual purpose, né, que é, no caso, dois propósitos, na realidade, são três propósitos, três. Ela é fora de estrada, é uma moto pra viagem, é uma moto trail, uma touring, né, uma trail de viagens, uma off-road mesmo, com DNA, e essa moto, esse design da moto, essa carenagem de fibra de vidro e aquela bolha, é, foi inspirado claramente na Africa Twin, vencedora aí por dois anos do Paris Dakar, a Africa Twin 750, essa moto icônica, que eu acho que não veio pro Brasil, acho que não veio, tá, não tenho certeza, mas ela, é aquela moto, dois faróis, né, anos 90, clássico, como o Cajivão, como a Teneré, Super Teneré 750, então essa moto fez muito sucesso, eu tô falando da Africa Twin, tá, 750, fez muito sucesso e foi campeã por duas vezes do Paris Dakar. Então, ele, o pessoal da Honda, nos anos 90, eles se inspiraram muito nessa moto pra, é, colocar na mesma mecânica, embarcada na mesma mecânica e na mesma ciclística do X-Elão, da XLX 350, o X-Elão, é, e aí lançaram, a Saara, né, colocaram aquela carenagem, a mesma mecânica, exatamente a mesma mecânica, com um cavalinho a menos, é, e a mesma coisa. E aí, infelizmente, aí eu acho que foi uma jogada de marketing, mas eu acho que foi um tiro no pé, tiraram o X-Elão de linha, eu acho que dava pra conviver, as duas davam pra conviver, a X-Elão, o X-Elão era uma moto aí, trail, off-road, né, e aí pra galera que quer, como a, o picolé de chuchu aí, a Marra fez, com a Lander e com a Teneré, eu acho que foi uma, uma jogada boa, que não queria uma moto carenada, é, mais pesada, e queria uma moto mais leve pra botar na lama mesmo, Lander, e a Teneré pra fazer viagem, enfim. Naquela época, eles decidiram, é, acabar com o X-Elão e manter só a Honda Saara. E aí, a Honda Saara imperou por nove anos. Foi desejo de consumo de muitos jovens, assim como eu. E aí, vou dar alguns detalhes técnicos aqui, tá, pessoal, mas eu não quero me aprofundar muito nisso, porque a ideia é a ressurreição, o revival dessa moto, né, vamos ver se, vamos, vamos discorrer aqui. Então, é, fabricação 1990 a 1999, ela, a predecessora foi a XLX 350R, e a sucessora foi a NX4 Falcon, tá, é, 339 cm³ de cilindrada, motor OHC, é, arrefecido a ar com radiador a óleo, é, alimentação por carburador e partida elétrica, tá, uma das primeiras motos aqui, é, dessa categoria, desta categoria, a ter partida elétrica, tá bom? Ah, alimentação por carburador, já falei, potência de 31 cavalos e meio a 7.500 RPM. É engraçado, quando a gente vê essas motos mais antigas, um motor parrudo, né, 350 cilindradas com 31 cavalos e meio, é, é, é meio estranho, você vê hoje uma moto de 300 cilindradas é alcançando 40 cavalos. É bem, é bem legal isso. Ah, a 7.500 RPM, 3,1 kg de torque a 6.500 RPM, 6, é, níveis, né, 6 marchas de transmissão, blá, 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 é isso aí. Ah, a Saara é uma moto, até hoje, é uma moto que alguns colecionadores entusiastas, assim como o Fernandão, tem o sonho de ter a dele, muita gente ainda consegue conservar aí, é, uma Saara. Aí também teve gente aí que não teve dó, abandonou a moto, tem moto aí que tá aí jogada, mas é um clássico, galera. Até hoje quem tem essa moto sabe da qualidade dessa moto, essa moto fazia entre 20 e 25 e 25 na estrada, na rodovia. Uma moto que para o período, para a sua época, era muito boa, uma moto muito econômica para a época. Lembrando que era uma moto carburada, tá certo, pessoal? E aí, vamos voltar agora para o presente, vamos para os tempos atuais. Hoje, a Honda, ela tem a XRE, que foi uma moto aí que entrou no lugar da Tornado, é, saiu a Falcon, saiu a Tornado, eles decidiram colocar um meio termo, que é a XRE. Vamos esquecer a questão de trinca-cabeçote, é, eu não quero mais entrar nesse assunto, já é passado, hoje a moto não trinca mais, e eu não vou entrar nessa discussão, ah, porque trinca, tá, beleza, ok. Mas, é, passando todos esses problemas, a moto já tem seus 10 anos de mercado também, e já está na hora da dona Honda pensar em aposentar esse modelo, esse formato, esse motor, que é um motor que ele foi adaptado, ele foi um motor, reaproveitou o motor 250, deu mais algumas cilindradas, tá, mexeu, foi um Armengue, como a gente fala aqui em Salvador. É, aqui na Bahia a gente chama de Armengue, ou então, é, cacete armado. Então, é, esse motor aí, realmente no início ele começou a dar problemas, nessa primeira fase, primeira fase não, né, é, 80% da sua vida ele deu problema, e só agora aí, já no finalzinho da vida, eu acho que uma moto aí com 10 anos já está bem, já está no finalzinho da vida, se resolver o problema com algumas questões bobas, que a Honda poderia ter feito isso há pelo menos 5, 6 anos atrás. É uma moto, como eu digo, a XR é uma moto confortável, é uma moto muito boa, é, hoje ela está totalmente repaginada, está atualizada, é uma moto muito boa, vale a pena, o preço dela no mercado já está fora da realidade, a Honda está perdendo a mão em relação ao preço, tanto que a XRE já está perdendo o mercado para a Lander ABS, que é uma moto inferior à XRE, mas muito inferior mesmo. Então, pessoal, vem aqui a nossa, vamos agora imaginar uma situação legal, vamos pensar juntos, que tal um revival, né, uma ressurreição da Honda Saara 300? E aí vamos imaginar, não 350, hoje os motores são diferentes de 20 anos atrás, hoje nós temos motores menores, mais leves, com mais potência, e em sua maioria é arrefecido a água com muita cavalaria e bom torque. E economia, eficiência de consumo de combustível, hoje com 20 anos aí de tecnologia à frente, muita coisa mudou, você tem motores mais compactos que dão mais potência. Então, eu não vou sugerir aqui para a nossa ideia, né, para as nossas cogitações, uma moto, uma Saara 350, mas sim uma Honda Saara 300, aproveitando o motor da nova CB300R, que foi lançada na Europa no ano passado, que é essa que vocês estão vendo agora, que é uma moto no estilo retrô, e aqui eu vou contar algumas questões, a ficha técnica dessa moto, para a gente poder imaginar como seria essa Honda Saara 300, tá? E aí a gente vai depois discorrer por que seria interessante para o mercado da gente que é tão competitivo das Trail, certo? Ou das Crossover, essa moto ela pode ser uma Crossover? Que tal? Então vamos lá. Eu vou ler aqui, vou pescar aqui a ficha técnica. Motor com 286 centímetros cúbicos de cilindrada, duplo comando de válvula, DOHC, quatro válvulas, desculpa, duplo comando, tá? DOHC, quatro válvulas e refrigeração líquida, entrega potência máxima de 31 cavalos, então a gente tem um motor 300 com 31 cavalos, e lá atrás, 20 anos atrás, a gente tinha um motor de 350 entregando 31,5. Tecnologia é massa. E 31 cavalos a 8.500 RPM com torque de 2,75. Perdeu torque, tá? E perdeu bastante em relação a Saara 350. E esses 2,75 a 7.500 giros. Também seis marchas, vamos nessa. E aí eu não quero entrar muito em detalhe, tanque de 10 litros. Isso aí é bem específico. Ah, uma coisa interessante, esse mesmo motor, ele entrega um consumo, uma eficiência de consumo de 30,2 aqui, 30 quilômetros por litro, tá? Os dados da fábrica. E pode ter uma autonomia de mais de 300 quilômetros. Bom, isso aqui é da CB300R. E aí qual é a minha sugestão? Dona Honda, vamos pensar juntos. Vamos aqui criar um mundo de Bob da Honda. Que tal se vocês pensassem o seguinte? Larga um pouco dessa canguinhagem e querer ganhar dinheiro assim, tão avidamente, vocês já ganharam muito dinheiro com a XRE. E pega esse motor japonês de 300, né? De 286 centímetros cúbicos. Traz pra cá pro Brasil. Paga os royalties. Não se preocupa não. Esse motor é bom, é um motor consagrado. Tanto que vocês já registraram essa CB300R pra cá pro Brasil. Que é uma boa notícia. Então que tal vocês... Eu acho que vocês vão lançar essa moto agora no Salão Duas Rodas. Que vai ser muito bom. Eu acho, tá? Mas que tal daqui pra 2021 ou 2022... Quando a XRE já estiver no limite do limite do limite de sua vida útil. Do seu tempo comercial mesmo. A moto já deu. Ela é muito boa, mas ela já deu. Ela já tá com o formato muito desgastado. Além de que ela tem um histórico péssimo. Um histórico de marketing negativo. Muita gente falando dela. Que tal vocês mudarem? Vira a página. Pega esse motor japonês. Paga os royalties. Para de ficar inventando. Colocando. Fazendo cacete armado. Fazendo armengue. E pegar motor 250. Aí vai, muda. E faz um motor totalmente nacional. Nada contra os engenheiros da Honda. Os engenheiros brasileiros. Nada contra. Mas vamos fazer o trabalho que já tá bem feito. Vamos pegar esse motor japonês. Paga os royalties. Traz pra cá. Como vocês vão fazer com a CB300R. E monta sim uma ciclística. Pega uma moto nacional. Monta uma ciclística. Faz com a cara que o brasileiro gosta. Que é a Honda Saara. Mas uma Honda Saara dos anos 2000. Uma Honda Saara do século XXI. Uma Honda Saara com esse motor. Que é muito bom. E acreditem. Acredita Honda. Vocês vão vender muito essa moto. E se vocês venderem no mesmo preço que vocês estão praticando hoje. Da XRE. Vocês continuarão. Quer dizer. Continuarão. Que vocês não são mais líderes de mercado. No segmento. Porque a Lander ABS passou a XRE. Então se vocês continuarem insistindo na XRE. Vocês vão perder mais ainda o mercado. Porque vai chegar aí. Vão chegar motos mais interessantes. Tá. E faz parte da tecnologia. Vocês que são tão ousados. Eu acho. Eu acho você Honda. Muito ousada. E eu dou os meus parabéns. Além de ser competente. Por estar no primeiro lugar. Há tantos anos. Há tantas décadas. Por competência. Claro que vocês tiveram vantagens aí. Por contratos. Pela lei Ferrari. Né. Principalmente aqueles contratos que vocês tiveram lá com a Yamaha. Vocês podiam vender motores quatro tempos. A Yamaha não podia. Só podia vender dois tempos. E tal. Mas vocês se mantiveram no decorrer dos anos. Quando se abriu tudo. Caiu esse contrato. Né. Essa. Essa. Esse. Eu não vou explicar aqui muito bem. Tá galera. Eu não quero entrar muito nesse detalhe. Um dia eu vou fazer um vídeo contando essa. Essa briga entre Honda e Yamaha. Farei um vídeo sobre isso. Então vocês tiveram essa vantagem. Mas vocês souberam por competência. Se manter no mercado. E eu estou falando tudo isso. Porque eu não quero comer canapé não. Não estou a fim que vocês me convidem. Simplesmente porque eu estou falando bem de vocês. E vocês vão me convidar. Dá para ir para a fazendinha. Lá para comer canapé. Não. Valeu. Mas é porque realmente a verdade seja dita. Vocês têm competência. O marketing de vocês é excepcional. Vocês ousam como a Kawasaki. Que eu sempre digo. A Kawasaki hoje na minha opinião. É a montadora mais ousada do Brasil. Ela traz realmente motos caras. Motos Transformer. Mas são motos ousadas. E a Honda segue com a ousadia. Sempre. Sempre à frente do picolé de chuchu. Que está lá atrás. Vendo no horizonte. Todas as montadoras caminhando. E ele lá. Tentando chegar. Com suas motos excelentes. Mas muito atrasado. Então Honda. Seguinte. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Pega esse motor da CB300R. Monta aí. Vê com o pessoal da engenharia. Faz uma moto. Com o cara que o brasileiro quer. Pega esse modelo antigo. Da Honda Saara. E faz uma coisa do século XXI. Até colocando algumas coisas retrô. Coloca full LED. Coloca. Pega. Algumas referências de algumas motos. Até mesmo do passado. Pega a referência da nova África Twin. Pega essa referência. Traz pra cá. Vamos transformar. Nem que você faça uma crossover. Não precisa fazer uma trail. Puro sangue. Faz uma crossover. Nem que você faça uma crossover premium. Mas tira a XRE. Já deu. Tá. Já deu. Então. Pega esse motor. Embarca. Coloca tudo que você botou lá na XRE. Mas com melhor qualidade. Inclusive o painel. Coloca esse mesmo. Nem que você coloque esse mesmo no painel da CB300. Coloca na nova Honda Saara. E lança essa moto. Vocês vão vender muito bem. Tanto que vocês vão vender mais. Do que até essa provável Teneré 320. Vocês vão vender mais. Do que a própria Kawasaki. Vocês vão simplesmente ganhar. Retomar o mercado. Com um nome tão forte. Que é o nome Saara. Ou. Quem sabe. Até vocês colocando o nome aí. Eu acho que a África Twin não cabe. Porque não é Twin. Não é um motor. É Twin. Então. Não cabe. Mas. Esse nome aqui no Brasil. Honda Saara. 300. Ou Honda Saara. É muito forte. Então. E eu como publicitário. Eu posso falar. De experiência. Que vocês iriam aí. Ter algumas passadas. À frente das outras montadoras. Lançando a motocicleta. Com um estilo. Retro. Com algumas. Linhas. Remetendo. A essas motos. Que venceram o Paris Dakar. Motos da Honda. Eu ficaria muito. Muito feliz. E eu tenho certeza. Que uma legião de fãs. Da Honda. Os rondeiros. E alguns que gostam dessas motos. De três propósitos. Então vamos lá. Mesmo se for uma crossover. Vocês poderiam lançar uma moto que seja urbana. Com essa autonomia de 300 quilômetros. Uma moto que tem um DNA off-road. Como a própria XRE tem. E uma moto. Com o DNA de rodovia. Como eu sempre digo. Da VSX 300. Então lembrando Honda. A VSX 400 vai chegar aí. É uma moto premium. Será uma moto bem cara. Mas. É uma moto que vende. Ela vende bem. Ela tem uma boa aceitação. Ah. O picolé de chuchu. Está aí nessa. Quem sabe. Traz esse motor 320. Se eles não fizerem nenhum tipo de modificação. Será um motor beberrão. Será um motor com muito girador. E acredito que a moto não venha com tanta tecnologia embarcada. Quanto se vocês aproveitarem a mesma tecnologia que vem junto da CB300R. Transformando e adaptando esses componentes numa Honda Saara 300. 2020, 2022, 2021. Não sei. Mas fica aqui minha sugestão. E eu vou pedir para vocês meus inscritos. Coloca aqui o que vocês imaginam. O que a gente pode imaginar aí dessa. Eu não vou chamar de Frankenstein. Porque é meio pejorativo. Mas. Vamos montar a moto juntos. Vamos pensar aqui. Qual seria a melhor mecânica para essa moto. Eu já estou dando a ideia aqui desse motor japonês. Que é um motor da 300. E aí Honda. Não pega o motor 250. Não inventa. Esse motor 250 é guerreiro. É bom. O motor da Twista é 250. Mas já deu. Ou até que você mantenha a Twista. Deixa ela lá. Ok. Lança novamente a Tornado. Pega esse motor 250. Lança na Tornado. Faz aí duas motos. Não vai ter canibalização no mercado. Basta fazer uma adequação de preços. Tem muita gente que prefere uma moto com uma Tornado. Para botar na roça. Gente que vive no interior. Que mora na roça. Que precisa de uma moto off-road mesmo. Uma moto mais leve. Mais econômica. Então vale a pena até relançar a Tornado. Com esse motor da Twista. E transforma esse motor. Pega esse motor. E tudo que é bom da CB300R. E transforma numa Honda Saara. Imagina que coisa legal. Eu mesmo ficaria balançado. Porque essa CB300R. Me balançou muito. É uma moto muito bem feita. É uma moto com uma característica de moto vintage. Moto antiga. Tem uma pegada muito old school. E com muita coisa de tecnologia embarcada. Então vocês vão fazer uma tacada de mestres. Se realmente vocês lançarem a CB300R aqui no Brasil. Essa mesma que está na Europa. E se vocês pegarem toda essa informação. Tudo que está embarcado de bom nela. E transformá-la numa Honda Saara 300R. Mas para isso vocês vão ter que pagar o Royalty do motor. Eu não acharia legal que vocês pegassem esse motor 250R. E transformassem em alguma coisa. Como vocês fizeram no motor da XRE. Então fica aqui minha sugestão. Fica aqui a sugestão dos meus inscritos. Então você daqui do meu canal. Deixa aqui tua ideia. Vamos pensar. Vamos fazer esse vídeo correr. Quem sabe isso acontece. Seria uma boa ideia. Ter uma Honda Saara. A ressurreição dessa moto incrível. Uma moto que marcou aí uma década. Um momento aí. Todo mundo que tem idade aí. 40 anos. Que gosta de moto. Sabe da qualidade da Honda Saara. E quem vê uma moto dessa passando. Entorta o pescoço. Porque a moto realmente é maravilhosa. Tem seus defeitos. Ela tem freio a tambor na roda traseira. Ela tem alguns defeitos crônicos. Que eu não vou entrar em detalhe aqui. Mas ela fez muito sucesso no seu tempo. E é isso pessoal. Eu fiz esse vídeo aqui com um pouco de saudosismo. Talvez eu não tenha conseguido expressar tudo o que eu gostaria. Mas é uma moto que fez parte da minha juventude. E eu ficaria muito feliz se a Honda trouxesse de novo. Mas não na pegada. Com pouca tecnologia. Porque ela tinha na época pouca tecnologia. Era uma moto que simplesmente colocou uma carenagem. Fez algumas coisas no X-Alão. Mas essa. Se a Honda colocasse toda a tecnologia embarcada. Com todo o conceito que tem a CB300R. Mas pegando alguns pontos de motos dos anos 90. Para fazer aquela coisa de remeter a uma moto desértica. A uma moto de Rally. Do Paris-Dakar. E principalmente da Honda Saara antiga. Seria muito legal. Enfim. Deixa aqui o comentário de vocês. Deixa aqui o like. Não esquece de dar o joinha. Se você não é inscrito no meu canal. Seja bem-vindo. Se inscreva aqui no meu canal. Eu sou Chico Sepúlveda. Eu falo de motocicleta. E vou fazer agora o jabazão. Do meu site de rifas. Você que ainda não participou. Vai lá. Acessa. Tem uma scooter Linde 125. No valor de 20 reais. Tem ainda a CB400 1981. Que é a Minde Motocca 071. E a partir dessa moto. A gente vai comprar as nossas motos. Para a gente fazer a viagem a Patagônia. Em janeiro de 2019. Além de outras coisas. Eu também coloquei lá. Um kit Motovlog. Capacete. Luva. Jaqueta. E uma câmera SJCAM S7. É isso aí. SJCAM S7 Star. Que é a mesma câmera que eu uso aqui no Motovlog. Que vocês veem. Com um microfone do Dacel. Que é o melhor microfone para essa câmera. Está testado. Já testei. É isso aí. Então esse kit Motovlog está por 10 reais. Então se você quiser participar das rifas. Acompanha lá. Vai lá. ChicoSepulveda.com E veja. Lê as regrinhas. Veja tudo direitinho. E participa lá. Tá bom? Um beijo. Até amanhã. Muito obrigado por assistir até agora. E valeu. E valeu. E valeu. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal